Oi gente, aqui é a Sabrina do blog Grow2Live, dando continuidade ao último vídeo onde a gente estava a trabalho na convenção GBTA. Nós aproveitamos um pouquinho para dar uma esticada e tivemos dois dias livres. Eu sempre procuro alguma coisa que seja diferente e hoje a gente veio aqui para conhecer o iFly, que é um simulador de pulo de paraquedas. Que é como se fosse uma simulação do pulo de paraquedas, só que indoor. Para mim foi uma sensação incrível, adorei. Inclusive eu morro de medo de altura, mas meu instrutor conseguiu me levar bem alto e eu gostei bastante. Os meus filhos ficaram malucos e falaram que eu tenho que levar eles para conhecerem esse lugar. Quando eu era pequena, todo dia 13 de julho, o meu pai marcava a nossa saída para a Disney. E eu me lembro bem que a gente não pulava nem um brinquedo, a gente fazia todos. Eu acho que é por isso que eu tenho essa coisa de querer viajar para outros lugares. Mas vamos lá. Eu ressalto algumas coisas em Orlando que na minha opinião não podem passar em branco. Eu prefiro os parques que estão ligados ao cinema. Então, como tínhamos dois dias livres, fomos um dia na Universal e outro dia no Disney Hollywood Studios. No Disney Hollywood Studios vocês podem assistir aquele show de carros que chama Show Lights Motor Actions. Que meus filhos, por exemplo, amam. Tem muita ação. Outras atrações imperdíveis do parque são Tartures, o Toy Story, que são o máximo. Mas dessa vez eu vou confessar para vocês, o Toy Story tinha uma fila de quase duas horas e a gente não foi. No outro dia, fomos pela manhã à Universal e compramos aquele ingresso que você consegue pular a fila. Porque no mês de julho, além do calor, as filas são gigantescas. Normalmente tudo que envolve os filmes é mais legal e mais moderno. As atrações mais populares e imperdíveis são o Simpsons, o Shrek, Revenge of the Mummy e Man in Black. A tarde, nesse mesmo dia, fomos para o Islands of Adventure, que é bem do outro lado da Universal. Lá dentro tem o espaço do Harry Potter, mas essas eram as únicas atrações que nosso ingresso não pulava a fila. Mas é muito lotado, então a gente acabou nem ficando na fila. Na minha opinião, uma das atrações mais legais do Islands of Adventure é o Homem-Aranha. Bom, eu acho que é isso. A nossa viagem terminou por aqui e aí nós tivemos uma história para contar na nossa vinda para o Brasil. A gente teve uma volta catastrófica de Orlando para Atlanta. A gente perdeu o voo Atlanta-São Paulo. Isso é para um próximo vídeo para vocês. Obrigada.